Olá, você sabia que a missão das Forças Armadas vai além da defesa do país e da garantia da lei da ordem? Pois é, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também atuam em ações de defesa civil, na construção de estradas e no atendimento social, principalmente nas regiões mais remotas do Brasil. O trabalho das Forças Armadas é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado, o General Tiago, Vice-Chefe de Preparo e Emprego do Ministério da Defesa. Tudo bem, General? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Para a gente começar, as Forças Armadas são vários papéis, mas o principal é a defesa. Sim, segundo o artigo 142 da Constituição Brasileira, a missão principal das Forças Armadas é a defesa da pátria. Mas, por lei, as Forças Armadas têm missões subsidiárias e missão de garantia da lei e da ordem. A missão de defesa da pátria, ela requer forças armadas bem adestradas e equipadas. Até porque, se nós queremos defender a pátria, a maneira mais inteligente e menos dolorida de se defender a pátria é desencorajar outras nações de realizarem agressão contra a nossa pátria. Isso mesmo o Brasil sendo um país pacífico? Mesmo o Brasil sendo um país pacífico, é necessário, para termos essa garantia de segurança, termos Forças Armadas bem adestradas e equipadas. O adestramento, ele depende de lei e do empenho das Forças Armadas. O decreto 7.276, de 25 de agosto de 2010, ele regulamenta o emprego do poder militar. E, segundo esse decreto, o adestramento conjunto, ou seja, o adestramento conjunto é quando nós reunimos duas ou as três Forças Armadas. Ele é a cargo do Ministério da Defesa. Isso é comum, general, você juntar as três Forças? É comum e, eu diria, necessário. Hoje em dia, não se pensa em realizar um combate, participar de uma guerra, apenas com uma Força Singular. Então, nós precisamos, no mínimo, de reunir duas Forças. E o adestramento de duas ou das três Forças, ele é a cargo do Ministério da Defesa. O adestramento singular de cada Força é responsabilidade de cada Força. E como que nós realizamos, hoje, no Brasil, esse adestramento? No ano anterior, o Ministério da Defesa faz um planejamento e já define, para as três Forças Armadas, quais serão os adestramentos conjuntos do ano seguinte. E, calcado nesse conhecimento, as Forças Singulares já planejam o teu ano de adestramento, no sentido de se prepararem para aquele adestramento conjunto e, bem como, aperfeiçoarem ou melhorarem naquilo que elas consideraram ainda não no nível adequado. Bom, general, a área da defesa está passando por uma transformação, né? Qual é o objetivo dessa estratégia nacional? O que vocês pretendem com essa estratégia, com essa mudança? Essa transformação, ela é necessária por uma razão, talvez, bem simples. O Brasil é um país de dimensões continentais, é o quinto maior país do mundo. É a sexta economia do planeta. E, para sermos coerentes, no mínimo, nós deveríamos ter Forças Armadas com o sexto poder militar do planeta. No entanto, isso não ocorre. Nós estamos bem aquém disso. E, para que isso venha a ocorrer, tem que haver uma decisão política calcada numa vontade da sociedade brasileira. E, até 2010, a evolução das Forças Armadas, ela ficava muito a cargo das próprias Forças Armadas. Não havia um envolvimento da sociedade brasileira e nem um envolvimento global do governo brasileiro na evolução das Forças Armadas. Com a Estratégia Nacional de Defesa, em 2010, o tema Defesa Nacional entrou na agenda do país. A sociedade brasileira passou a discutir Defesa Nacional. Por uma imposição de uma lei complementar, 136, também de 2010, a Defesa teve que produzir o Livro Branco de Defesa Nacional. O que é esse Livro Branco de Defesa Nacional? Ele é um documento público onde o governo brasileiro coloca a fotografia que ele deseja, que o Estado brasileiro deseja para a sua defesa. Então, ele tem que ser um produto da sociedade brasileira. Ao longo de 2010, 2011 e mesmo agora no primeiro semestre de 2012, esse Livro Branco foi elaborado fruto de uma discussão com a indústria brasileira, a sociedade brasileira, as universidades brasileiras. E ele ficou pronto recentemente, foi mandado ao Poder Legislativo para apreciação e, assim que ele voltar do Poder Legislativo, ele será aprovado e divulgado oficialmente. Então, nesse Livro Branco, a população brasileira, bem como o mundo, pode acessar no site da Defesa e ver qual é a fotografia da defesa que a sociedade brasileira deseja. Inclusive, o planejamento orçamentário para essa defesa desejada pela sociedade brasileira. General, diante dessas transformações pelas quais a defesa vem passando, esse trabalho tão importante que vocês fazem, o interesse pela carreira militar, ele continua nos dias de hoje? Eu diria que sim. O interesse pela carreira militar, ele continua. Isso pode ser observado principalmente pela procura, pelos concursos de acesso às diversas escolas militares das três Forças Armadas. Bom, general, nos últimos anos, o Exército vem sendo empregado para fazer ações de pacificação, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. E tem muita gente que critica. O senhor defende, o Exército deve mesmo, de vez em quando, exercer esse papel de polícia? É importante? É uma atuação importante também? Necessária? Uma das missões das Forças Armadas é essa ação subsidiária, incluindo aí a garantia da lei da ordem. Então, sempre que for necessário, a Presidência da República pode empregar as Forças Armadas na garantia da lei da ordem. Então, não se trata de gostarmos ou aceitarmos. Isso é uma lei e as Forças Armadas sempre vão cumprir essa lei. Agora, o que tem que deixar bem claro é que não é a missão principal das Forças Armadas e ela é num curto espaço de tempo e num determinado local. Então, ela não é uma missão perene. Tem data para começar e tem data para acabar. Tem data para começar e data para terminar. General, vamos falar um pouquinho do papel social das Forças Armadas, né? São programas, vocês fazem trabalhos em comunidades, desempenham programas sociais, por exemplo, Segundo Tempo, Forças no Esporte. Queria que o senhor comentasse um pouquinho desse trabalho, desse papel feito pelas Forças Armadas, que é tão importante. As Forças Armadas, elas têm diversos projetos que atuam na área social. Eu diria um deles que talvez é o mais conhecido, mas muitas vezes ele não é encarado como um projeto social, é o próprio serviço militar. No Brasil, o serviço militar, ele é obrigatório, mas quando nós analisamos os jovens que são incorporados às Forças Armadas, nós percebemos que 95% deles são voluntários. Nós começamos com um universo de 1 milhão e 800 mil jovens, dos quais cerca de 5%, 90 mil apenas, são incorporados. E esses 90 mil, 95% desses 90 mil são voluntários. Esses 90 mil, ao longo do ano, eles, além da instrução militar, que eles têm nas três forças onde eles são incorporados, eles recebem alimentação, uniforme, eles recebem assistência médica, dentária, instrução cívica e orientação, educação física orientada. Tudo isso vai permitir um exercício de cidadania em bem melhores condições no futuro para esse jovem. Então, eu diria que o serviço militar já é um trabalho social imenso que as Forças Armadas realizam, com cerca de 90 mil jovens. E dentro desse serviço militar, nós ainda temos o projeto Soldado Cidadão. Esse projeto, ele atende cerca de 17% desses 90 mil. Como é que funciona, general? Nesse projeto Soldado Cidadão, cerca de 17 mil jovens são selecionados para realizarem cursos na rede Senai, Senasc. E esses jovens, eles realizam cursos de eletricista, bombeiro hidráulico, mecânico de auto, pedreiro, pintor, e empreendedorismo e uma carga horária razoável de civismo também. Ou seja, ele já sai com uma profissão, né? É, tem um dado. O jovem que é incorporado como soldado, ele pode permanecer nas Forças Armadas até 4 anos, normalmente. Algumas exceções até no máximo 7 anos. Mas ele não permanece se ele não fizer concurso. Então só pode permanecer o elemento que fizer algum concurso. Mas permanecendo apenas um ano, ou 4, ou 7, realmente ele tem grandes oportunidades de sair já com uma profissão para ele entrar no mercado de trabalho brasileiro. Bom, e vamos falar um pouquinho do segundo tempo, né? Que é aquele programa que leva o esporte, né? Para as crianças carentes, né? Isso são iniciativas de diversas organizações militares que realizam esse trabalho junto a jovens. E tem um projeto importante também, que é o Atleta de Alto Rendimento. Esse projeto, ele surgiu em 2010, já visando os Jogos Mundiais Militares e as Olimpíadas de 2016. E se nós observarmos, o que é? Primeiro vamos entender o que é esse projeto de atleta de alto rendimento. Então aqueles atletas que estão em destaque ou em ascensão no cenário nacional, esportivo, principalmente nas modalidades de uma remuneração menor, mais acanhada, tipo atletismo, judô, pentátulo. Então esses atletas, eles têm a oportunidade de ingressarem nas Forças Armadas e permanecerem nas Forças Armadas até sete anos, sem prejudicar a sua carreira de atleta. E lá nas Forças Armadas, recebendo uma orientação educacional, uma orientação cultural e continuando o seu treinamento. E isso tem rendido bons frutos. Tanto é que nas Olimpíadas de Londres, os militares ganharam cerca de seis medalhas, duas de ouro e quatro de bronze, nessas últimas Olimpíadas. General, a gente está na Semana da Pátria, é um momento importante para a defesa do país e também uma oportunidade para vocês mostrarem um pouquinho da força no desfile de 7 de setembro, né? Exatamente. A Semana da Pátria é uma semana que a pátria comemora o seu aniversário. E não existe desfile cívico no dia da pátria sem a presença das Forças Armadas. Isso já é uma tradição, que eu diria, mundial. E aqui na cidade de Brasília, nós queremos mostrar os diversos tipos de tropas que nós temos em cada força armada. O Exército Brasileiro, por exemplo, nós temos no Exército Brasileiro tropa especializada em selva, tropa especializada para a região da Caatinga, tropa paraquedista, tropa especializada para a região do Pantanal. A Força Aérea tem os seus pilotos. Nós queremos também mostrar um pouco do quadro feminino existente em cada força. Que está aumentando, né? Ele está crescendo e, para nós, até dez anos atrás, não havia quase que presença feminina nas Forças Armadas. E hoje isso já é bastante comum nas três forças e tem sido uma marca de todos os desfiles mostrar a presença da mulher nas Forças Armadas. Está certo, General. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar um pouco do que as Forças Armadas realizam em prol do nosso país. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.